Já tem 20 anos, senhores. Vai, Gloriante. E sai a casar com o escuro, tantos anos, tantas noites, sem sequer uma loucura. Eu não saio, sem dizer nada, talvez fosse da hora que a mexer. Vai, Regressada, de madrugada, e acordado sem ouvir. Tantos anos, tantas noites, sem nunca sentir a paixão. Foram-se a espaldas de prata, comemoradas de solidar. Foram-se a espaldas de prata, comemoradas de solidariedade. 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah